Maduro aguarda para junho mais 5 milhões de vacinas Anticov para a Venezuela. Nicolás Maduro disse neste domingo 30 que espera receber em junho novas doses de vacinas por meio da COVAX. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse neste domingo 30 que, espera, receber em junho mais 5 milhões de doses de vacinas à NTI-COVID-19 através do mecanismo COVAX, em meio a uma virulenta segunda onda da pandemia. O sistema COVAX nos prometeu mais de 5 milhões de doses de vacinas para o mês de junho. Estamos à espera de que se cumpra o cronograma que tem sido falado com o sistema COVAX, disse o presidente em declarações transmitidas pela TV estatal. Maduro reiterou que, o dinheiro já está depositado, para, pagar as vacinas, referindo-se ao pagamento de 120 milhões de dólares para 5 milhões de pessoas através do mecanismo COVAX da Organização Mundial da Saúde, OMS, que busca garantir vacinas contra a COVID-19 para países em desenvolvimento. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Escritório das Américas da OMS, tinha antecipado em 12 de maio que a Venezuela poderia receber em junho vacinas da Johnson & Johnson através do mecanismo COVAX, a depender da disponibilidade. Nós estamos buscando a vacina da Johnson & Johnson, a Janssen, foi essa que pedimos ao sistema COVAX, afirmou o presidente. A vacina da Johnson & Johnson é aplicada em dose única e não exige refrigeração extrema. A Venezuela, com 30 milhões de habitantes, enfrenta uma virulenta segunda onda da pandemia que superlotou os centros de saúde do país, acumula cerca de 230 mil casos confirmados e 2.500 mortes, segundo cifras oficiais, questionadas por organizações como a Human Rights Watch por considerar que omitem uma elevada subnotificação. No sábado, o país ampliou sua campanha de imunização com vistas a cumprir a meta de 22 milhões de vacinados até dezembro e alcançar a imunidade de rebanho, disse na sexta-feira o ministro da Saúde, Carlos Alvarado. Maduro também comemorou a chegada ao país de 500 mil vacinas Sputnik V, da Rússia, um de seus principais aliados comerciais, frente ao que chamou de segunda fase da vacinação, que inclui adultos, idosos e pessoal de saúde. A Venezuela recebeu até o momento as vacinas russas Sputnik V e as chinesas do laboratório Sinopharm, e participa de testes de outra candidata russa, a Epivac Corona. A EPI Uh 159. A EPI Uh 159. A E INH 109. A EPI Uh 159.